Olá, hoje é 16 de julho, antes de continuar nadando aqui, vindo e vindo, eu vou falar três coisas, talvez quase muito como nadar. Nadar é muito parecido com nada. Então, as três coisas que eu vou falar é o seguinte, a 1º, 16 de julho, há 21 anos, em 2000, morreu Barbosa, um escritor e historiador, foi governador de Pernambuco, e por muito tempo ele foi o presidente da ABEI, Associação Brasileira de Influência. Foi um dos maiores nacionalistas, defensores das nossas riquezas, segundo ele, o capital só se faz em casa. A propósito disso, tem um site, hoje, no tempo da internet, tem um site que está publicando um relatório sobre um tipo, um dossiê, os destinos dos nossos recursos naturais, do petróleo, nesses últimos seis anos, e constata que todos eles foram apropriados pelas petroleiras internacionais. A segunda coisa que eu quero falar, essa é meio engraçada e também inútil, é que ontem eu estava ouvindo uma conversa da clínica, ontem eu estou repassando. Em uma clínica de rio, o senhor que faz hemodiálise, estava pegando um escorro, porque ele comeu mucura recentemente, ele mora aqui em um desses bairros aqui de Rio Branco, ali no 2º distrito, ele comeu mucura e a saúde deles teve uma recaída, e a médica estava dando um escorro nele, porque ele tinha comido mucura. E a terceira coisa que eu quero dizer aqui, também muito próxima do homem ter saboreado a mucura, é que essa semana, o Jeff Bezos, ex-CEO da Amazon, leiloou uma cadeira, uma poltrona, ao lado dele, para a viagem que ele vai fazer ao espaço. Essa viagem foi leiloada por 28 milhões, e depois que a pessoa que venceu o leilão, que pagou esses 28 milhões, disse o seguinte, eu não tinha visto na minha agenda que eu tenho um compromisso muito interessante nessa data, e eu não vou para o espaço, mas como é lixo, os 28 milhões ele já tinha pago, mesmo assim ele não vai para o espaço, porque a agenda dele, segundo ele, tem uma coisa muito inusitada para fazer. Então é muito engraçado, né? O que existe para fazer de mais louco na agenda, além de ir para o de fazer uma viagem no espaço.